Francisco Isaías de Oliveira estava custodiado aqui na delegacia de plantão neste último domingo. Ele foi conduzido pela polícia militar ali do bairro Redenção, onde por volta das 9 horas da manhã ele foi preso e autuado em flagrante através do artigo 33 do Código Penal Brasileiro que diz respeito ao crime de tráfico de drogas em sua posse, justamente o que foi encontrado com o mesmo, drogas. Diante do flagrante não teve outra. Nós conversamos com o delegado plantonista, doutor Cristiano Otto de Mello. Ele traz mais detalhes sobre essa prisão. É, nós estávamos na manhã de ontem aqui no plantão e foi apresentado aqui pela polícia militar um indivíduo com 11 trouxinhas de cocaína e 12 de maconha. E os policiais foram no local com a informação de que estaria sendo praticado o tráfico na residência. Aí viram a movimentação e entraram no local e autuaram esse indivíduo em flagrante. Legal, aqui na delegacia ele confessou, assumiu a posta droga? Sim. Não tinha o que fazer, né? A materialidade estava aqui, né? Ele estava com a droga, ele querendo ensinar que era o usuário, mas assim, pela quantidade da droga e pela circunstância a gente entendeu pelo tráfico. A delegacia conseguiu averiguar se ele já tinha passagem para o sistema prisional? Assim, no primeiro momento acredito que não. É o primário. Nesse caso, então, já haviam denúncias de que naquela localidade esse indivíduo já comercializava essa droga? Isso, isso. Havia uma movimentação, né? E várias denúncias, aí foi feita uma averiguação e aí foi encontrada essa droga com esse indivíduo. Esse fato que ocorreu na rua de Narte Maris, no bairro Redenção, é mais um caso de crime de tráfico de drogas aqui na cidade de Mossoró. O Francisco Isaías Silva de Oliveira já foi conduzido para o sistema prisional, onde vai permanecer agora a disposição da justiça. A droga foi apreendida e também conduzida até a delegacia de plantão. Francisco Isaías agora está atrás das grades. Francisco Isaías agora está atrás das grades.